Mais um vídeo de comprinha de kits no ar, quer dizer, comprinhas de itens pra montar kits no ar, porque eu sei que vocês amam. Todas as vezes... Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Todas as vezes que eu paro pra gravar esses vídeos de comprinhas pra montar kit, eu fico muito preocupada, porque eu tenho muito medo de passar uma ideia errada, de que você precisa comprar muitas coisas pra montar kit, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, e não é assim que acontece. Eu sempre falo, comece com o que você tem, da forma como que você sabe, da forma que você puder, mas comece. Mas eu sempre recebo muita pergunta, assim, do meu direct, é sempre Camila, onde você compra isso? Camila, onde você compra aquilo? E quando eu faço os vídeos de kits prontos, se eu não mostro pra vocês onde eu comprei, só dá isso nos comentários. Então, esse tipo de vídeo é pra ajudar vocês também a acharem as lojas. Então, assim, tudo que eu falo aqui, né, são lojas que eu indico, que eu já comprei. Então, chegou certinho, bonitinho, posso indicar pra vocês. E também pra quando eu soltar os vídeos de kit, ter uma referência da onde eu comprei, tá? Vale lembrar também que eu compro bastante coisa. Inclusive, agora, pro Natal, eu comprei bastante coisa pra ficar bem abastecida, porque faz sentido pra minha realidade. Hoje, graças a Deus, eu vendo muitos presentes. Todo dia eu vendo presente. Hoje mesmo já vendi, acabei de vender um kit do Luna. Então, assim, faz sentido pra minha realidade. E eu também trabalho com isso aqui no YouTube. Então, eu preciso trazer novidades pra vocês, coisas diferentes nos kits, né? Então, por isso que eu compro bastante, tá? Mas, você não precisa comprar tudo isso, tá? O vídeo mesmo é só pra trazer inspirações pra vocês. E, se vocês quiserem, obviamente, comprar nos links, saibam que eu comprei e tá tudo certo, tá? Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, que me ajuda demais, tá? O último comentário antes de mostrar as coisas é que, como eu comprei bastante coisa, se eu fosse esperar chegar tudo pra gravar um vídeo, eu acho que ia demorar muito e, às vezes, vocês iam perder o timing de comprar as coisas, né? Porque a gente tem que ir comprando de pouquinho em pouquinho pra não ficar muito pesado. Então, tá chegando uma quantidade legal pra eu soltar um vídeo, eu já gravo e mostro, tá? Não adianta eu gravar um vídeo com um item só, porque senão vai ser um vídeo assim, Oi, tchau, beza, né? Mas, assim, eu espero chegar uma quantidade legal, filmo e vou soltando pra vocês vários vídeos picados pra vocês já irem comprando também, tá? Sem mais delongas, bora lá. Gente, eu comprei saco pra cesta. Saco é uma das coisas que mais estava me preocupando de eu ficar em falta. Fita, tô super abastecida, papel de cedo eu comprei, vou mostrar pra vocês também. Florzinha eu comprei também, porque já tava acabando. Mas saco era uma coisa que tava me preocupando bastante. E se eu compro pela internet, eu pago metade do preço do que aqui na minha cidade. Só que os sacos que eu gosto, não acho na internet, de jeito nenhum. Não acho, não acho, não acho, não acho, que é aquele da Estrelinha Branca. Esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, dessa marca WP, eu amo, sou apaixonada. E eu não acho de jeito nenhum. A loja onde eu compro, sempre falo pra ela, me avisa a hora que chegar mais e tal. E ela falou, Camila, tá difícil conseguir. Enfim, aí, tem uma loja aqui na minha cidade que eu já indiquei pra vocês várias vezes. Chama Casa do Sachê. Inclusive, a gente tinha, sempre indicava eles aqui pra vocês, né. Tem o Instagram deles, é Casa do Sachê. Eu vou deixar aqui. Às vezes, compensar pra você comprar online com eles, tá, vale a pena. Eles tinham um parecido. E aí, com preço ok, assim, bem igual ao da Shopee. Eu falei, não, manda esse pra eu ver, que aí se for o caso, depois eu compro mais. Manda assim, né, eu paguei e eles me entregaram. Aí eu comprei, ó, o da Estrelinha Dourada, que eu amo, só que é de outra marca, dessa marca Cronos. Os sacos transparentes, geralmente eu compro dessa marca e eu gosto bastante. O decorado, eu nunca tinha comprado. Então, eu vou ver aqui certinho pra mostrar pra vocês. Esse é o saco que eu mais uso, gente. É o tamanho 30x44, é o tamanho de saco que eu mais uso. Por quê? Porque ele vai na cestinha 13 e na cestinha 16. Então, assim, é o que eu mais uso. Ó, bem bonito, gostei. Então, já sei que eu posso pedir pela internet também que eu vou gostar, se eu achar mais barato. Ó, tá meio embaçado aí no vídeo, mas ao vivo ele não tá não, tá? Tá transparente. Ele tem esses detalhes de Estrelinha Dourada. Olha, ó, só pra título de comparação, eu vou pegar aqui o que é o que eu gosto, que é o da marca WP. Só pra vocês terem uma ideia. Gente, eu acho que é igual. Ó, WP e crono. Igualzinho. Idêntico, assim, ó. Sem tirar nem cor, tá? Nem sei a diferença. Eu só vou saber diferenciar qual que é qual, porque tá escrito a marca. Mas assim, igualzinho, que bom. Significa que eu tenho mais uma opção de marca de saquinho pra comprar, tá? Então, fica a indicação pra vocês. Então, se vocês acharem dessa marca, também dá pra comprar. E aí, eu comprei sacos pra cestas grandes, tá? O foco... Peraí. É. O foco do Natal são as cestas pequenas. Cestas mais em contas pra mim, de 30, até uns 70 reais, assim. Mas eu gosto de ter outras opções de preço também. Porque se o cliente quiser, eu tenho outras opções de preço. Se ele quiser, às vezes, presentear a esposa, a mãe, sei lá, com uma cesta maior, mais bonita, eu tenho essa opção. Então, eu comprei saco no tamanho 45 por 58, que é um tamanho de saco que cabe nas cestas 20, até nas cestas 26 redonda, cabe esse saco. Na cesta 16 redonda, ele fica bem largo. Aí, você tem que ajustar bem. Mas na cesta 16 quadrada, já fica um pouco mais legal, tá? Então, ó, é esse aqui. Eu amo esse saco. Ele é um tom de coraçãozinho rosa, com coração branco. Fica a coisa mais linda do mundo no kit. Eu amo. E os meus já tinham acabado. Então, eu comprei desse. E aí, eu comprei um igual, só que vermelho. Ó, pra montar um kitzinho e outra. Isso aqui não perde, né, gente? A gente tá no Natal, vocês vão assustar com o que eu vou falar, mas... Dia do Namorado, isso chega rapidão também. Então, a gente não perde, né? É um investimento que a gente faz no nosso negócio. E, de novo, como eu disse, faz muito sentido pra mim, porque eu vendo bastante kit, eu vendo presente todo santo dia, tá? Então, isso foi aqui na minha cidade. Aí, comprei flor de EVA. As florzinhas de EVA. Por quê? Porque aquelas florzinhas que eu tinha comprado, já era. Assim, como eu fiz muita lembrancinha, né, de outros professores, e eu uso duas florzinhas por lembrancinha, acabou que... acabou. Então, eu comprei mais. Os links todos vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Como eu sempre falo, só olhar aqui na descrição, que aí vai ter todos os links. Aí, eu comprei essas, eu já comprei mais também. Mas, como vai chegar ainda, como eu disse, eu já vou gravando pra vocês. Mas, essas aqui eu comprei porque são as cores que eu mais tô usando e são as que já acabaram. Então, assim, eu já garanti. Eu comprei duas na rosinha claro e duas no tom de bege, não, no tom de creme, tá? Essas duas cores, assim, são as que eu mais tô usando. Aí, eu uso uma de cada, assim, fica a coisa mais linda no kit, tá? Então, essa aqui, essas florzinhas, gente, ó, cada pacotinho custa R$20,00 e vem R$144,00. Nessa loja que eu comprei, tá? E vai depender da loja que você comprar. Cada florzinha dessa sai por R$0,14. Se eu colocar duas no kit, vai aumentar R$0,28 só de custo no meu kit. É um custo muito baixo por um detalhe muito bonito, né? Fica muito, é um detalhe que você coloca que faz toda a diferença. Então, eu tenho investido cada vez mais, assim, nessas florzinhas, acho que vocês perceberam. Inclusive, tem uma compra ali bem boa de flor também, vocês vão ver. Porque eu quero cada vez mais trazer coisas diferentes pro meu negócio, sabe? Meus clientes já amam os meus kits do jeito que são, mas se a gente ficar sempre no mesmo, não trazer novidade, não trazer coisa diferente, isso pode ser bem prejudicial, assim. A gente tem que trazer novidade, sempre pensando em coisas novas. Porque, querendo ou não, as pessoas ao nosso redor copiam a gente, né? É normal. Assim como eu me inspiro em algumas pessoas, vocês se inspiram em mim, tem consultora aqui perto de mim que também se inspira nos meus kits, né? Até porque, como eles fazem muito sucesso, elas também querem vender mais. E tá certo, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, a gente tem que estar sempre pensando ali em coisas novas, coisas diferentes. Por isso que eu falo, não fica tão preocupada que sua concorrente tá te copiando, sabe? Significa que você tá fazendo um bom trabalho. Agora, você não pode se acomodar, achar que não, tô fazendo um bom trabalho, pronto, acabou. Não, continue inovando sempre, porque você vai estar sempre na frente dela, entendeu? Bom, comprei papel de seda. Papel de seda era uma coisa que também estava me preocupando. Vocês sabem que o papel de seda é no tom que eu mais uso na vida. Chama marrom rosado, que é aquele tomzinho... Não botei nenhuma aqui. Mas é aquele tom que eu uso em todos os kits, eu amo, fica perfeito. E aí eu fui comprar mais, porque a minha tá quase acabando. Aí eu fui comprar mais. E eu sempre compro na Artcolor Papéis, né? Inclusive, daqui é da Artcolor Papéis. O link tá aqui na descrição do vídeo também. Aí, eu sempre compro com eles, né? Tipo, já tô acostumada. E aí eu fui comprar e não tinha. Aí eu mandei uma mensagem no chat pra eles, eu falei assim, Ai, não tem marrom rosado? Tô precisando. Aí o guri... Guri, guri, não sei. Mas a pessoa que tava no chat falou assim, Camila, você precisa testar outras cores. O marrom rosado não tem. Eu vou te mandar umas outras cores pra você ver. Mas achei tão engraçado, porque, tipo assim, eles já... Até eles tão, tipo assim, Camila, usa outra cor. Chega de marrom rosado. Então, assim, eu não pedi marrom rosado. Vou usar o que eu tenho mesmo ali. Eu devo ter meio saco de marrom rosado, tá? Mas aí eu comprei uma outra cor também, Que eu acho que vai ficar legal. É... Então vamos ver. Ah, veio uma caneta. Será que é brinde? Acho que sim. Veio uma caneta. Ah, que bonitinha. Eu amo caneta. Que bonitinha. Adorei a cor. Daí eu comprei. Ah, eles me mandaram fita também. Que legal. Ah, brinde. Certeza. Que legal. Obrigada. Obrigada. Olha, eles me mandaram fita de cetim na cor 69. E na cor... É uma cor prata bem bonita. É a cor 65. Olha que legal. Então eles também vendem fitas. E agora eu tô super na vibe das fitas de cetim. Acho que vocês já viram o vídeo eu mostrando pra vocês Que eu comprei várias fitas. Olha, eu tô super na vibe dos laços de cetim. Olha esse, que lindo. Então agora também tô louca da fita de cetim. Bom, quais são as cores que eu comprei? Eu comprei esse tom. Que é o Palha 25. Geralmente eu uso Palha 50 ou 75. Mas eu acho que também não tinha. Aí eu comprei esse tom que ele é um pouquinho mais claro. Ele é mais marrom do que tá aparecendo no vídeo. No vídeo ele tá com um fundinho rosado, né? Acho que por causa da parede. Mas ele não é. Ele tem esse fundo bem... Ele tem um fundo mais marrom, mais beige, assim, sabe? Ó. Também eu gosto desses... Dessas cores neutras, assim. Que aí eu posso usar com kit feminino, kit masculino, kit infantil. Tipo, posso usar com todas as cores, sabe? Então foi esse. E eu sempre compro de pacotão, assim, gente. Com 100 folhas. Porque aí demora pra acabar, sabe? Tipo, uso pra caramba. E aí eu comprei nesse tom aqui também, ó. Que é o tom Malva. Que é lindo, ó. Pra substituir o marrom rosado. Que aí eu acho que é uma cor também que eu consigo usar com outras... Com bastante opções, assim, né? Tipo o marrom rosado. O marrom rosado eu acho que ele é um pouquinho mais versátil. Mas como tava assim e eu precisava de uma outra opção, eu gostei dessa. É uma aula bem... Bem bonito. Gostei. No vídeo ele tá bem roxo, né? Mas aqui ao vivo ele é um pouco menos roxo que esse, tá? Mas assim, bem legal. Aí eles me mandaram aqui umas outras cores também, ó. É uma pena que eu não... Ai! Lindos! Vocês são maravilhosos. Eu ia falar, pena que eu não sei a cor. Mas eu sei. Eles colocaram o nome. Ai, olha esse papel de seda. Que lindo! Isso aqui dá até dor de usar, né? Esse tem nome? Eu acho que só esse não tem nome. Ah, tem sim, ó. Seda metalizada nova print. Gente, que coisa linda! Isso aqui dá dor de usar. Isso aqui tem que usar numa caixinha de acetato pra aparecer bem. Que lindo! Nossa, que linda! Ai, já quero. Aquelas bem loucas, né? Aí veio aqui mais, ó. Ai, veio bastante, gente. Ah, veio aqui, ó. No tom de areia mais claro, ó. Um tom de areia mais claro. Aí veio esse que é o Canelinha. Que é um tom de amarelinho manteiga. Também uma versão bem legal, assim, de... Cor neutra, né? Pra usar com vários kits. Então, ó, vieram essas duas e veio essa daqui. Ah, e esse é um tom que eu queria ver. Olha esse tom aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Esse é um tom que eu queria ver. Ó, é o tom aqui, ó. Beige médio AC107. Ele é quase igual ao marrom rosado, só que ele é um pouquinho mais claro. Então, também é uma versão super legal pra usar e não é aquele rosa muito tchan, assim, sabe? Fica um rosinha mais discreto. Ai, amei. É o próximo que eu vou comprar. Provavelmente não pro Natal mais. Porque eu não preciso mais de papel de seda pro Natal. Mas pro Dia das Mães. Ó, amei. Olha que lindo. Aqui dá pra ver mais, ó. Beige médio. Amei. Amei. Muito obrigada, pessoal da ArtColor Papéis. Parceira nossa que faz um tempão. Amei ver essas cores novas. Já fico doida querendo testar. E aí, gente, esse daqui foi no Mercado Livre. Eu vejo uns kits, assim, que fica aparecendo pra mim. Com aquelas florzinhas... Acho que é Sempre Viva que chama. E eu acho, assim, que fica super bonito. É aquele tchan que eu falo de ter a mais no kit e tudo mais. Aí comecei a olhar, comecei a olhar, comecei a olhar. E achei no Mercado Livre por um preço bom. Não me lembro quanto foi. Tô apanhando pra abrir aqui. Não me lembro quanto foi, mas foi num preço bom. E chegou muito rápido. Eu vou falar pra vocês que eu tô tentada a comprar mais as coisas pelo Mercado Livre do que pela Shopee. Porque aqui pra Shopee, pra mim, tá demorando muito pra chegar. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Mercado Livre, esse daqui eu acho que eu comprei na quarta noite. E chegou no sábado. É que eu tô abrindo hoje segunda, mas chegou no sábado. Chegou muito rápido. Então eu acabei comprando pelo Mercado Livre. Eu vou deixar o link da loja aqui, tá? Às vezes, assim, pra mim saiu barato. Porque aqui na minha cidade eu pesquisei caríssimo. Aqui na minha cidade tudo é caro também pra comprar. E aí, gente, eu comprei essas florzinhas. E eu tenho certeza que vai ficar a coisa mais linda nos kits, tá? Então eu comprei nesse tom aqui, ó. Seiscentas no tom de rosa. Ó. Então vem dois buquês. Vem um, dois buquês. Então dá sessenta. Pra colocar, assim, na sacola. Pra enfeitar a sacola. Acho que fica a coisa mais linda do mundo. Comprei nesse tom. Eu comprei... Aqui eu acho que é trezentas. No tom de azul bebê. Porque eu tenho, às vezes, pra um kit masculino. Alguma coisa assim, né? Então eu comprei nesse tom. Aí nesse tom de pink, ó. Esse é o rosa chiclete. Olha que lindo. Que é um rosa mais forte. Eu comprei um pacotinho. Comprei um pacotinho. Que cor que é essa? É, se eu não me engano, era a Marsala lá. Que falava, ó. São dois. Dois buquêsinhos desse tom de Marsala. Porque um dos meus kits chamarins do Natal vai ser de framboesa e pimenta vermelha. Que eu tenho muito. Eu devo ter uns sessenta hidratantes de duzentos ml. Então eu quero vender todos eles no Natal. Então vai ser um dos meus kits chamarins assim. E aí eu já pensei nessas florzinhas pra esses kits assim, sabe? Ah, tem mais um do rosa chiclete, ó. É um rosa lindo, 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 lindo. E comprei da branca também. É meio creme, né? É meio beige. É branca. Porque eu acho que é a que mais usa, combina com tudo, enfim. Então também tô super animada agora com mais essa novidade aqui pros meus kits. Como eu disse, né? Eu gosto de trazer essas novidades. Gosto de trazer coisas novas pros meus clientes. E eu fico muito feliz de poder trazer esses presentes cada vez mais bonitos. Eu não comecei com tudo isso, assim, sabe? Eu vou deixar uma foto aqui de um kit meu. Quando eu comecei a montar kit. Mas eu comecei do jeito que eu conseguia, do jeito que dava, do jeito que eu podia. E hoje, ver o quanto o meu negócio mudou por conta dos kits. Eu acabei de pausar o vídeo. Antes de mostrar o papel de seda, eu pausei o vídeo porque entrou uma cliente e levou uma cesta do celebre masculino que eu tinha. Que tinha sobrado do Dia dos Pais. Mas acabei de vender 130, um pouco antes, entrou uma cliente. Levou um kit do Luna. Então assim, trabalhar com presente mudou muito a minha consultoria, mudou o meu negócio. E eu acho que é por isso que eu bato tanto na tecla, assim. Por isso que eu falo tanto, assim, gente. Trabalhem com presentes. Comece da forma que você pode. Hoje, talvez, você não pode comprar essas flores. Mas você pode comprar um papel de seda, sabe? Então faça isso. Não se prenda. De novo, eu mostro. Porque eu quero mostrar pra você. Depois, a hora que eu montar os kits e tudo mais. Mas não se prendam a isso. Não acho que você precisa ter isso pra vender muito. Que não é. Você precisa do bar. Você precisa do produto de uma embalagem bonita. O resto a gente corre atrás. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.